Casamento e volta pros teus ex Se casar com ele Ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder, mas tua vez Cancela o casamento e volta pros teus ex Tu anda pro seu ex A outra trem A noiva nem chegou E já tem gente chorando O noivo todo agulhou Da praia, de cima e do rosto E eu de fora só olhando Bem feito pra mim Quem mandou eu dar valor A uma mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita Ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder, mas tua vez O casamento e volta pros teus ex Se casar com ele